Antes do almoço, faremos quiche de abobrinha. Esse quiche fica bem molhadinho, a massa fica crocante e é super fácil de fazer. Então, vamos à receita? Vamos começar pela massa. Em um recipiente, coloque 1 xícara e meia de farinha de trigo, 2 colheres de sopa de manteiga em temperatura ambiente, 150 gramas ou meia lata de creme de leite, 1 colher de chá de fermento em pó e 1 colher de chá de sal. Mistura bem com a colher e vá polvilhando farinha aos poucos e sovando a massa por aproximadamente 5 minutos ou até que fique lisa e não grude mais nas mãos. Então, bolei a massa, cubra com um pano de prato e deixe descansar por meia hora. Enquanto isso, vamos ralar as abobrinhas no ralo grosso. A massa já descansou por 30 minutos e agora vamos abrir a nossa massa. Coloque farinha na bancada e estique com um rolo pra deixar ela bem fina e lisa. Se você quiser, você também pode esticar na forma mesmo com as mãos que dão certo. Mas você esticando no rolo, a massa fica mais lisinha. Daí, é só forrar o fundo e as laterais de uma forma de preferência de aro removível. A minha tem 25 cm de diâmetro. E em seguida, é só furar a massa com o garfo, o fundo e as laterais. E depois, é só levar no forno pré-aquecido a 180 graus por uns 15, 20 minutos até dourar. Enquanto a massa está assando, vamos fazer o recheio. Em um recipiente, coloque duas abobrinhas grandes raladas no grosso, uma cebola pequena, meia xícara de queijo ralado. Você pode estar usando queijo prato, mussarela, ricota, meia cura, parmesão, o que você tiver na sua casa. Acrescente meia colher de sopa de sal e os 150 gramas ou a meia lata que sobrou do creme de leite. Mistura bem. E agora, é o momento certo para experimentar, para ver se está bom de sal. E se precisar, é só colocar um pouco mais. Só toma cuidado para não exagerar, porque a massa já leva sal e talvez o queijo também. Então, acrescente 3 colheres de sopa de farinha, bem aos poucos. Uma colher de sopa por vez. Coloque uma colher e mistura. Coloque outra e mistura. E a farinha vai ajudar o recheio a não ficar muito líquido. Coloque 2 ovos. E misture muito bem. E se precisar, é só colocar mais meia colher de sopa de farinha. Eu coloquei 3 colheres no total. Agora, vamos colocar alguns temperinhos. Coloquei tomilho e alho em pó. Mas você pode colocar o tempero que você quiser. Esse recheio é tão fácil, mas tão fácil e rápido de fazer, que nem precisa cozinhar. É só misturar e está pronto. Com a massa já assada, é só despejar o recheio e espalhar bem. Coloquei um pouquinho de queijo ralado por cima, mas isso é opcional. E também um fio de azeite de oliva. E leva pra assar no forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos uma hora. Ou até dourar. Depois desse tempo, é só retirar do forno e já está pronto. O recheio fica molhadinho e a massa crocante. Fica muito bom. A massa desse quiche é muito boa. Dá pra fazer várias tortas diferentes com ela. Tanto salgado quanto doce. E você pode fazer só integral ou misturado. Ainda mais que o recheio é muito fácil de fazer. É só misturar. Nem precisa ir no fogo. Eu espero que tenha gostado dessa receita. Se gostou, avalie o vídeo e se inscreva no canal. Hora do almoço!